Rapaziada, vamos lá! Segundo vídeo do dia, primeiro de abril. Hoje não tem pegadinha nenhuma, mas eu segui o primeiro de abril, mas voltei com os dois vídeos. É que vocês não tem ideia do quanto é difícil postar dois vídeos do nível que eu posto. Vocês veem aí a produção e tudo mais, enfim. Além de quase todos os dias, né, eu fazer live stream lá no site roxo. Enfim, rapaziada, tirei um tempo aí pra me organizar, voltei, abriu dois vídeos novos todos os dias. Não garanto que todos os dias, sem falta, terão dois vídeos, mas eu darei a vida pra isso. O que eu trago hoje pra vocês? Bem, em fevereiro eu trouxe um vídeo jogando CS 1.6 pela primeira vez na vida e vocês gostaram muito, feedback excepcional. Logo depois, trouxe um vídeo jogando CS Cersei, mais recentemente teve um vídeo jogando CS Condition Zero e, nesse meio tempo, eu trouxe aí um vídeo jogando Cranker, que tinha lá, né, um modo de CS pra navegador. Porém, CS pra navegador só visualmente falando, porque o jogo em si era totalmente diferente, sabe? Tinha uma movimentação esquisita, uma espécie de double jump, sabe? Como se fosse um boost, uma mira secundária, um monte de coisa que não existia no CS. Hoje eu busquei na internet, o que que jogos, mais especificamente, pra ver se eu encontrava algum CS de navegador exatamente igual ao CS, exatamente igual. E eu encontrei, eu encontrei um jogo que me encantou, de verdade. É uma mistura de CS 1.6 com CS Goal. O que tem de CS Goal? Cara, eu vi uma faca, eu vi uma faca docker. É bizarro, mano. Não dá nem pra acreditar, mas eu vi. E é um CS de navegador exatamente igual ao CS. Gráficos, movimentação, compra, modos de jogo, tudo com servidores brasileiros. Divertido demais. Não é um vídeo patrocinado, cara. Eu pesquisei, achei um meio ruim, achei um muito bom. E eu vou mostrar os dois pra vocês. Se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa o like, mano. Eu acho que é um vídeo muito importante, por isso que eu peço que você divulgue. Cara, uma pessoa que não tem um computador bacana, uma pessoa que não tem um computador que rode o CS Goal ou então algum outro tipo de CS, talvez esse jogo de navegador, mano, salve a pessoa, tá ligado? É uma opção aí pra ela se divertir. Eu já contei essa história uma vez e vou contar novamente agora rapidão. Quando eu tinha lá os meus 12 anos, meu sonho era ser youtuber, mas o meu PC não dava pra gravar nem pra jogar Minecraft. Então um dia eu descobri um jogo, né? Era um FPS também de navegador todo zoado, mano. Todo zoado. Mas eu me divertia como? Fingindo que eu estava gravando uma gameplay. Já sonhando com o futuro, né? Olha onde estamos hoje. Enfim. Divulga esse vídeo, mano. Mesmo que você tenha um PC da hora, você vai ajudar com que pessoas se divirtam. E, mano, ele é da hora, tá ligado? Ele é da hora. E caso esse vídeo tenha muito, muito like, eu vou gastar uma grana nesse game pra conseguir skins, testar as caixas. É bizarro, mano. É louco, é louco. CS para navegador com skins de CSGO. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. CSGO.net. Utilize o cupom desse vídeo. Muitos me perguntam da onde eu tiro fonte de renda além do YouTube. E, cara, eu tô aqui pra passar umaло muito legal pra vocês. Porque recentemente eu comecei a apostar em jogos, jogos de times de CSGO E cara, eu uso a plataforma do Streambet, vale a pena É uma plataforma onde você pode apostar com segurança, ganhando vários bônus Utilize o cupom CACHORRO e no seu primeiro depósito você ganha 100% de bônus, cara Basicamente você dobra o que você depositou Streambet.com, link na descrição, é muito fácil depositar, cadastrar tudo, mano, vai lá Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contigo 1337 É isso, guys, vamos em busca aqui de alguns CSs no Clique Jogos, que é um site antigo, mano Calma, na escola jogando isso, na biblioteca durante o intervalo, às vezes na aula de informática Vamos ver o que tem aqui Então vamos lá, rapaziada, vamos começar pelo Countercraft Vou indo um por um, ou não sei, sei lá, vamos ver o que é da hora Play now Como que eu faço aqui, Felipeira? Entra na 7185, eu sei mesmo Nasci What the fuck? É que é mata-mata mesmo? Mata-mata, mano Ó, a parte ruim do jogo é que dá pra ver o nick dos caras Easy Não, tem um wallzinho É, então Era eu, era eu, Juliette Chama Aqui, ó A parte mais difícil, a sensibilidade, essa movimentação Parece que ele tem aceleração, mano Tá difícil não, hein, Felipe Ó, eu fui na faca, ó, aperta 1 Aqui a faca é 1 A minha faca tá meio esquecita, mano Ela é pra baixo, mano Mas a cai igualzinha, tá? A cai igualzinha Caraca, eu tomei alpe? Ah, não Tep Foi Tep Toma de costa, irmão Toma de costa, irmão Toma de costa, irmão Toma de costa, irmão Sinceramente é uma merda Se você quer se divertir jogando algo parecido com o CSGO Não venha jogar Counter Craft, que é bem ruim Uma bosta Ah, eu ganhei, danada Esquece Mano, eu ganhei aqui, mas assim, o jogo é ruim É ruim, não vale a pena não Vamos testar outro Mano, deixa eu ver o Stick Craft, você vai precisar do bagulho Já imaginou voltar a viajar Sério, mano? Pô, não quero saber de carro Não, não vou baixar nada não Galera, pelo que eu vi, esse Stick Strike, o Camper Counter Strike Tem que baixar um bagulho da Adobe que eu não tô muito afim Deixa eu ver se... CS Portable CS Portable Ah, não Abriu um outro site, mano CS Ifin Online.club Que isso, mano Calma aí, deixa eu tirar de todos os países aqui Vou deixar só o Brasil, porque eu sou brasileiro Olha esse gordo filho de uma... Sei lá, conectar Mentira, não precisa que exista um CS ali Literalmente pra navegador, mano Impossível, improvável Você é quem? Eu sou o Playroom Man Ah, eu vou do CT Ah, mentira É igualzinho É idêntico Mano Olha o menu de compra aqui, firmeza Eu não tô conseguindo comprar Acho que eu não tenho grana, mano Só que a sensibilidade tá me trolando Tá alto, tem bagulho, tá alto É CT? É CT esse parça? É CT Tô cego Tem até flash Meu pai amado Meu Deus do céu Tá muito alto isso daqui Abaixei aqui Porque senão vai ficar injogável, rapaziada Eu queria saber como muda a sensibilidade Caso tenha como, mano Mano É literalmente um CS 1.6 Ah, ganhei Não, não sei se é um CS 1.6 Mas é literalmente um CS pra navegador, mano Tô arrumando aqui na base já É B, rapaziada Esse aqui dá pra jogar, tá, Ria? Dá, dá suave, mano Putz, filho Eu tomei de costa Valeu, Felipe Pega nas costas, tio Comprei uma, sei lá Uma glockzinha, parece Eu devo estar, mano Jogando muito troll aqui, velho Vai, 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 vai Deixa não, deixa não Que tiro lento, mano E vou te matar aqui Ai, alpe, mano Fundeira, vamos ver o mano jogando de alpe Seria bom, né Que isso, Felipe? O que? O mano tá com uma Shadow Daggers Doppler Não Eu juro, eu juro por tudo que o cara tá com uma Shadow Daggers Doppler Ah, não, mano Eu juro Juro, fui enganado Tomou Pera que foi a HS ainda, mano Quase que foi Boa, boa, boa Consegui uma kill de alpe aqui, rapaziada Vamos, mano, comprar o colete Que não pode faltar Tem essa smoke Eu não quero Eu só vou saber Olha pra ela Era uma HE, mano Eu tomei um monte de dano aqui, velho Mas é burro Nunca vi HE com cara de smoke nessa merda Nunca vi Ah, ia pegar na faca, mano O cara tá mitando aqui, tio Deixa eu pegar ninguém na faca Ai, rampa Ah, smoke é meio Oita Peguei um Não vai dar mais pra defusar, não Porque não vai dar, rapaz Não vai dar essa p*** E eu tomei do flip Assim como no vídeo do 1.6 Eu tô esquecendo de comprar munição, cara Ai, strafe Tomei strafe do Chevy, mano Os caras são bons aqui É, mano, mas eu acho que os caras ficam o dia inteiro, tá ligado? Ó, tem como comprar gold e fazer compras Deixa eu só ver o que dá pra comprar, mano Tem umas caixas de skins, cara Ó, 500 de cash É pra ver o que tem, será? Porque eu vi um cara com uma shadow doppler Mano, aqui tem um... É, viadão? What the f***? Ó, outra vantagem Eu lembro que no Cranker, rapaziada Era só Dusty e Train Aqui a gente viu já a nuke Tá ligado? Ó, eu vou de TR, Felipe Mano, que que é isso? Nuke de carne? Puta f*** Tio, que negócio bizarro, mano É a nuke, rapaziada É a nuke antiga aí Pra quem não tá reconhecendo Felipe Caraca do céu, mano Caiu e tomou um baita de um dano que eu vi, mano Ai, mano Cara, tá perdendo Que safado, velho Grilo da f*** Tio, grilo pra caramba, mano Que que é isso? Ai, meu amor Toma tapizinho, bebê Ó, eu tenho certeza que aquela logo de TRWing Quer dizer, não tenho certeza Mas eu acho que não tem cara de se tusser assim, não É, parece que eles que fizeram isso aí É, aquilo lá não tem cara de se tusser assim, não Não sei o porquê E esse grilo enche o saco demais, papai O cara quer ruxar, mano De ruxa, é, então O cara tá ruxando doido E você tá com o alvozinho, pelo visto De navegador Tentei dar um click Que isso, mano Explica, sai jogado Você não tivesse tido esses combinados? Suja a sorte que eu não vira do outro lado Ai Oxi 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 Ai, ai, ai Que isso? Ah, mano Que bagulho bizarro Mano, que bagulho bizarro Ah, não sei onde contar não Ah, tá aqui no meio Tô confundindo com o gol Filha da mãe, mano Essa porta não fecha, Felipe Você não morre Ai, que pinante Pulei Ah, mano Mano Você parou de defusar? Parei Eu não escuto o barulho de defuse Não sei se é, tá ligado Padrão, mas eu não escuto, mano Não dá pra saber, velho Eu escuto os passos do cara Mas não dá pra saber Tá aqui, mano Que filha da mãe Ele tá louco da faca, mano Ai, caraca Sai, sai Sai Não, pera Não dá, mano É maluco, tio O cara já tá avançado, guys Ai, olha o safado Querendo me pegar na faca, mano Sai Filha da mãe, tio Que isso? Foi varado? Ah, sai fora, velho Mentira Sai fora, velho Foi varado mesmo? Foi, mano Mas o que o feed não mostrou Que foi varado Você acha que vai ter o feed Do ponto 6 de navegador? Hihihi Ah, não O daqui pegou, mano O daqui pegou Sacanagem Nossa, Felipe Essa bala foi muito linda, irmão Que isso, mano Que barulheiro Filha da p... Vem Ai, ele veio Mano Que bala foi essa? Opa Tu tomou Tinha de canhão Que isso? X1 final Ele tá dando tiro de canhão X1 final Tapzinho 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 Mano Mas é isso daí, guys Pelo que eu filtrei aqui no Clique Jogos Esse é o melhor Eu vou deixar o link direto aqui na descrição Eu fiquei impressionado com aquela adagas sombrias Doppler Não sei se era Doppler Mas era uma adagas sombrias, mano Eu vou, mano, ó Se vocês deixarem muito, muito like Eu não sei Eu compro as caixas aqui Compro, mano As skins Só pra testar Tipo, só pela resenha, tá ligado? Não tem mercado Não é investimento Mas se vocês quiserem Eu faço isso por vocês Valeu aí, Felipe Por auxiliar, mano Tamo junto E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Todos os dias Do vídeo novos Se você curtiu o conteúdo de qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Mas eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal, próximo 3, 3, 7 Falou